E aí e depois da vinheta voltamos com o nosso vídeo Bom dia gurizada como é que vocês estão hoje nós vamos falar de um assunto um pouco Emblemático que muita gente tá passando tem amigos aí que estão jogando e o que que tá acontecendo não tão conseguindo mais especificamente no farming 19 e no próprio farming 17 ou algum outro jogo não tão conseguindo se conectar a rede do ou ela dá erro ou alguma coisa então tá sempre dando um erro alguma coisa você tem você e mais quatro amigos você quer jogar não tá conseguindo conexão como é que você pode fazer você pode usar o ramache ele tá na descrição do vídeo é www www.vpn.net aí você vai vir aqui onde está escrito esse aqui ramache você vai baixar eu já baixei aqui ó então não tem necessidade você baixa esse aplicativo instala ele cria uma conta daí ele vai ficar nessa forma aqui gente aqui assim então que como é que você pode fazer eu já queria uma rede eu vou acabar de criar uma outra rede que você vai fazer você vai passar o id dessa rede que o seu amigo tá certo você vai passar esse nome aqui ó Zé Trovão 2 mais a senha que tu colocou passa para o seu amigo seu amigo fez a conta no ramache se inscreveu bonitinho aí tu passa esse id ele vai se conectar contigo ele vai aparecer o nome dele aqui embaixo certo aí tu vai conseguir jogar então mas se eu quiser criar uma rede então como é que eu vou fazer vou criar assim Zé 3 certo aqui eu vou botar uma eu vou botar uma senha certo botei o nome da rede botei o nome da senha eu dou um criar criei mais uma rede no ramache eu criei duas vezes então daí aqui a gente joga por exemplo se eu tô jogando farming 17 com os cinco amigos que é o que ela suporta ela suporta eu e mais quatro nada mais aqui na de cima ela vai suportar eu e mais quatro então eu tenho três amigos que tem meus amigos que jogam o farming 19 e o farming 17 então você vai passar o seu id de uma das duas redes ele vai se conectar a esta rede e você vai conseguir jogar certo gente então era isso a dica é fácil de estar entrando para quem não tem eu já me conectei na minha né então a gente não eu posso mostrar o site do ramache aqui é direto para vocês ele tá carregando e aqui ó ele de novo baixou instalou o ramache criou a rede passou o id passou a senha seu amigo se conectou aqui pode entrar no farming 17 pode entrar no farming 19 que você vai estar conseguindo jogar era uma dica de hoje o meu bom dia um bom dia a todos aí meu muito obrigado e fui